A suspensão da prova de vida do INSS foi estendida até o final de abril deste ano. O INSS também lançou o aplicativo com a prova de vida por biometria facial. O projeto piloto vinha sendo testado desde agosto do ano passado. A prova de vida presencial era condição obrigatória para garantir o pagamento dos benefícios do INSS. Uma forma de combater fraudes ao sistema. Com a pandemia, o governo federal suspendeu o comparecimento até o começo deste ano. E agora prorroga a medida até o final de abril. Por mais 60 dias está prorrogada essa não obrigatoriedade. A partir de maio volta a ser obrigatório a prova de vida. Mas a chegada da Covid-19 também agilizou a implementação de mais um serviço digital do governo. A prova de vida por meio do reconhecimento facial. A prova de vida digital começou a ser testada em agosto do ano passado com 500 mil aposentados e pensionistas que tinham carteira de motorista e título de eleitor. A meta do governo agora é que o novo aplicativo beneficie mais de 5 milhões de segurados do INSS. Tem que ser uma solução fácil, uma solução que seja rápida de ser simplificada, que qualquer aposentado, qualquer pessoa que tenha um benefício possa conseguir acessar. O reconhecimento facial é feito com o uso da câmara do celular por meio do aplicativo do governo digital e do meu INSS. O sistema vai usar a base de dados do Denatran e do Tribunal Superior Eleitoral para confirmar a identidade do usuário. Nós no governo digital fizemos uma escolha de transformação digital que passa pelos serviços que mais impactam a vida do cidadão. A prova de vida do INSS é uma delas.